Muito bom dia desde a Califórnia e boa tarde para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América e obviamente também boa tarde já a querer ser noite para aqueles que nos acompanham na região autónoma dos Açores e também boa tarde ou quase boa noite também para aqueles que nos acompanham em Portugal continental e na região autónoma da Madeira e outras pessoas que normalmente nos acompanham, sei que temos algumas pessoas ligadas particularmente à diáspora que nos acompanham maritariamente, portanto quase sempre as pessoas que nos acompanham em zonas como o Brasil onde há uma diferença horária de 4 ou 5 horas e portanto também aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo da diáspora portuguesa. Em nome do Instituto Português Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em meu nome pessoal e em nome do meu comandador Gilídio Pereira dou-vos mais uma vez as boas-vindas aqui a este projeto que se chama As Nossas Vozes e que tem exatamente a ver com este segmento Pilares da Diáspora. Portanto, As Nossas Vozes é um conjunto de webinários, uma cooperação entre a Portuguese American Leadership Council do United States, a PALCUS, e o Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, onde estes diálogos, estas conversas, esta série do webinário, também ficam portanto registados no nosso arquivo das histórias orais na mesma universidade, na biblioteca. E obviamente que temos dois segmentos, temos um que é mais virado para o painel, sempre com dois, três, quatro convidados, com um tema específico da comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos da América e um outro que é este de hoje, por exemplo, que se chama Pilares da Diáspora e em que temos uma conversa sós com uma pessoa, um elemento da nossa comunidade portuguesa, que tenha-se destacado nas mais variadas formas, porque felizmente que temos muita gente que se tem destacado no comércio, na indústria e no ensino, na cultura, etc. Passo de imediato para o meu comodredor e meu amigo, acima de tudo o amigo, que é Elidio Pereira, que obviamente também terá algumas palavras interdutórias. Pois, Sr. Professor José Luís da Silva, o prazer conheceu pessoalmente e eu e meu nome pessoal e no nome da palco da qual sou diretor, queria que a gente sede e ter adecido ao nosso pedido de estar aqui a conversar connosco na nossa bonita língua portuguesa, que sei que durante a sua vida profissional, como professor de português no Lílice de São José, também lhe e continuo a dar muito prazer em divulgar e cultivar, mas como aliás também sabe, isso também é um prazer do nosso amigo comum, Diniz Borges e meu, claro. E por esse motivo moderamos estes webinários, como o amigo Diniz disse, em português e fazêmo-lo sem rede e sem publicidades encobertas. É só o prazer de divulgar a nossa, como é bonita, lindíssima língua portuguesa. Bem-vindo, professor. Amigo Diniz, mais algumas palavras antes de passarmos às perguntas? Não, apenas mais uma vez para dar as boas-vindas também, obviamente, ao José Luís e vou tratar-lhe por tu, porque eu conheço-lhe assim tão bem, aliás, se eu tratasse por ser professor, depois as pessoas até achariam que a gente já não era amigo. E também agradecer à Fundação Luso-Americana, aproximadamente a FLAD, que apoia o segmento das histórias rurais na Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, e como sempre agradecer-lhe, Elidio, toda a sua colaboração e a comoderação neste trabalho que é, de facto, de equipa. E, portanto, temos, como sempre, perguntas, perguntas que são enviadas previamente para os nossos convidados, porque isto não é uma entrevista, é, sim, uma conversa e o intuito é registrar, portanto, estas vidas impressionantes como a do José Luís da Silva. Macario Elidio. Então, bem-vindo à série As Nossas Vozes da Palco e da TVBA, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. E é o segmento que dedicamos aos pilares, aos pilares da nossa comunidade, que, como o Dinis disse muito bem, temos alunos. E o professor é um deles. Agradecíamos que, mais ou menos, nos desse uma breve biografia sua, de onde é natural, quando é que emigrou, e se possível também, uma sinopse da sua carreira profissional. Faça a favor, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e muito gosto de conhecer a Elidio Pereira, o Dinis já somos amigos de velha data. Queria agradecer este convite. Não me considero um pilar da qualidade, talvez uma padrinha na construção desta casa. E é com muito gosto que estou aqui a falar, para quem quiser conhecer um pouco da minha vida, que não é divertida como a vida do Raul Soldado, a história da vida dele. É uma vida diferente, até atípica, de muitos imigrantes, talvez. Olha, falando um pouco de mim, porque eu não gosto muito de falar de mim, mas lá vamos a isso. Eu nasci na cidade de Ponte de Algada, sou de uma família de classe média, frequentei o colégio particular, depois o liceu de Ponte de Algada, e emigrei para os Estados Unidos com os meus pais e minha irmã em 1969. Aconteceu que o meu pai tinha tido um negócio lá que não resultou, perdemos praticamente tudo e tivemos que começar praticamente do zero aqui na Califórnia. Tinha um tio meu, que era vice-presidente de uma companhia de transporte aéreo aqui na Califórnia, que vivia nas lindas colinas de Oakland, que nos fez a carta de chamada, mas quando chegamos aqui nós tivemos que nos, que nos, tínhamos que encontrar uma maneira de sobreviver. Então fomos viver na área menos dobre de Oakland, que é East Oakland, e lá comecei a minha vida aqui na América. Comecei com 16 anos, quase 17, frequentei o Laney College, que era um junior college, aquelas instituições de dois anos, não é? Lá aprendi inglês, bem, não aprendi inglês, já falava inglês, mas aperfeiçoei o meu inglês e fiz aquela parte de educação básica como parte do ensino universitário. Eu depois entrei, lá não havia muitos portugueses, havia um clube internacional, eu metia-me nisso, o presidente desse clube, e lá fiz algumas atividades relativas à cultura portuguesa. Daí fui para Cal State University, Hayward, nessa altura chamava-se, agora chama-se East Bay, mas é a mesma coisa. e lá fiz três, que eu chamo aqui de três majors, consegui três licenciaturas, uma em espanhol, uma em francês e outra em português, especialmente em português. Para isso tive que também ir a frequentar a Universidade de Lisboa durante a sessão de verão, em 74, aquele verão quente pós-revolução, que foi uma experiência muito interessante para mim. Quando eu estava, antes disso, quando eu estava em Lennie College, esse college, como dizem, era predominantemente afro-americano. Então lá eu descobri, descobri outra cultura, cultura dos afro-americanos, o seu humor, a sua maneira de ser, que até hoje eu parecia. Também, como presidente do clube internacional, eu lidava com alunos de, sei lá, 60, 70 países. Então comecei a ter cada vez mais essa mentalidade aberta para o mundo e para outras culturas. Depois disso, ok, mais tarde, logo a seguir aos meus baixos relatos, eu fiz uma mestrada em espanhol, em San Francisco State. Anos mais tarde fiz um mestrado em francês, em San Francisco State. Pronto, é isso a minha carreira profissional. Eu comecei a ensinar, a lecionar muito novo, eu estava ainda em Cal State, Hayward, e como eu precisava de uns dinheirinhos, eu comecei a ensinar na escola de adultos em Hayward, lecionei português e inglês para estrangeiros. Fiz isso durante cinco anos. Ao mesmo tempo, porque depois quando estava sempre em San Francisco State, continuei a fazer isso. Ao mesmo tempo, eu também dei aulas de português para professores de português. Nessa altura, e o Denis lembra-se bem disso, o ensino de português na Califórnia, nas escolas públicas, era basicamente, não só, mas basicamente o ensino bilingue, e havia uma enorme necessidade de professores bilingues em português. E havia uma enorme imigração, estamos a falar nos anos 70, e então precisávamos de professores de português. Havia gente, professores mesmo de outras matérias, que sabiam falar português, mas não tinham o português mais perfeito, digamos, para poder ensinar, e o meu trabalho foi exatamente dar aulas à noite, o que eles chamam Extension University Courses, professores de português para aperfeiçoar o seu português para poder ensinar nas escolas primárias e secundárias. Também dei duas sessões de escola, curso de verão, na mesma universidade, Cal State Howard, e também para professores de português, e não só, mas que tinha aula de português e aula de cultura portuguesa. Bem, eu quando enverdei na carreira verdadeiramente profissional como professor, foi na pior altura possível. Tinha um place, tinha aprovado aqui na Califórnia, chamada Proposition 13, uma proposta que cortou muito os impostos que as pessoas pagavam nas suas casas, e isso afetou bastante o Estado e as escolas. Então era muito difícil conseguir um emprego. Eu consegui um emprego longe daqui da Bahia de São Francisco, onde eu residia. Fui para Trollomy County, para quem não conhece, é lá nas montanhas, lugar lindíssimo, e lá lhe assinei francês, espanhol e inglês. Deu uma aula de inglês um ano. Estive lá quatro anos, e depois vim para São José porque houve aqui a oportunidade de vir ensinar português. Nessa altura o que havia era uma escola de ensino preparatório, não é? Do sexto e sétimo e oitavo ano escolar. Lá ensinei português, ensinei muita coisa, até aulas de inglês, de história, tudo o que era preciso eu dei. Agora, é em 1986 a surgiu a oportunidade de vir para São José Rai. Lá tinham mudado a escola, passar para uma escola que iria ter um programa de bacharelato internacional, que é um programa, para quem não conhece, é um programa internacional. internacional que dá um diploma, para quem passa, um diploma internacional de ensino secundário, reconhecido pelo mundo inteiro, incluindo Portugal, Brasil, todos os países reconhecem esse programa. É um programa difícil, é um programa que exige muito de um aluno e de professor. Eu fui para lá, para o São José Rai Academy, como se passou a chamar essa escola, para ensinar basicamente francês, nesse programa de bacharelato internacional, e também para ajudar um programa de português que lá existia, tinha três aulas lá. Eu, prontamente, no ano seguinte, decidi começar o programa de português no bacharelato internacional, a aula de português no bacharelato, e por aí fora fiquei lá 24 anos, lacionando francês, espanhol, sim, mas mais para o fim da minha carreira, só português. Quando saí, tínhamos lá seis aulas de português, e incluí na aula de bacharelato internacional. Bem, basicamente isso. Ah, depois de, conformei-me em 2010, e não parei completamente o meu papel no ensino, porque com o Denis, com o Denis Borges, durante vários anos nós fomos professores de apoio ao ensino português da Califórnia primeiro, através da Associação de Professores Portugueses dos Estados Unidos e Canadá, um protocolo com essa associação, e depois com um protocolo com a Lose American Education Foundation, isso tinha sido desenvolvido com o secretário das comunidades dessa altura, e que deu resultados até que houve mudanças políticas em Portugal que o transformaram, José Cesar e o secretário dessa altura, e ele sempre nos tratou, a nós e a comunidade, com muito respeito, e tanto diz como eu posso falar por ele, creio que posso, nós respeitamos-o bastante. Além disso, dei aulas, depois de me formar, no Centro Cultural de Macau, que é mesmo aqui na minha cidade de Fremont, uma experiência magnífica, porque ensinar macaienses é uma coisa fantástica, porque eu sou mais portugueses que as portuguesas iguais, quer dizer, tem um amor a tudo que é portuguesa, a língua portuguesa, e de facto foi uma experiência muito gratificante. E é por aí, agora estou, continuo reformado, de vez em quando faço qualquer coisinha, que se o turismo pede alguma coisa, nunca digo que não. É bom, eu não o conhecia, mas agora parece que já o conheço, já o conheço, e tudo aquilo que o amigo Diniz disse a seu respeito, peca por defeito, não por excesso. Muito obrigado, muito obrigado, professor, eu fiquei já bastante de felicidade e de certeza que quem nos acompanha também. Agora a pergunta número 2 estará para o meu amigo. É verdade, portanto, o José Luís teve de facto uma carreira brilhante no ensino, e grande impacto, é sempre muito agradável, eu conheço alguns dos alunos deles, aqueles mais, portanto, não vou dizer mais distintos, mas mais conhecidos na nossa comunidade, porque todos eles são distintos dos nossos alunos, e é sempre com agrado que eles falam, portanto, do impacto que o José Luís teve no ensino, ainda há pouco tempo, numa conversa com o Antelmo Faria, que tem, portanto, um dos restaurantes mais famosos na costa oeste dos Estados Unidos da América, e ele falou-me do impacto que o José Luís teve no ensino quando ele frequentou, sabendo a língua portuguesa, mas ele dizia, eu sabia, mas aprendi muito mais em São José. Mas fala-nos agora, José, um pouco, José Luís, sobre o teu envolvimento na nossa comunidade, portanto, a par desses últimos 24 anos de carreira em São José, mesmo antes, durante esses 24 anos e depois, tem estado muito envolvido na nossa comunidade, particularmente em duas ou três instituições que eu sei que são importantes para ti. Portanto, como começou esse envolvimento, e fala-nos um pouco das organizações em que te envolvestes e porquê. Bem, primeiro, carreira rolosente, não diria que seria. Eu fiz o meu dever, fiz o meu papel, como o Fernando Pessoa escreveu, cumpri contra o destino o meu dever, fiz o que eu devia fazer. E, bem, o meu envolvimento na comunidade não é, não vou dar uma lista de muitas organizações, mas vou falar daquelas que me são mais apetecíveis, digamos. Eu, bem, o primeiro contato, eu vivia num lugar que não tinha muita comunidade quando eu era jovem, o primeiro contato que eu tive foi com o IPC, em São Leandro, que o meu pai era sócio, também da família portuguesa, mas isto foi a parte social, não é? A parte de engajamento foi mais tarde. Aliás, até porque, como professor, com tanta coisa e tanta responsabilidade, o tempo não era tanto para me envolver na comunidade. Eu preferia dedicar o meu tempo aos meus alunos, porque lá estava a ter um efeito direto na comunidade. não quero dizer que não me envolvesse, envolvi-me muito e tive, e tive na Sérgio Zé Rai um apoio fabuloso da comunidade portuguesa, não por mim, mas por causa dos meus alunos. Eu sempre digo isso, eu nunca pedi nada para o nosso programa de portuguesa de Sérgio Zé Rai, quer para o clube, quer para o programa, para as aulas, que a comunidade não respondesse afirmativamente. Mas que eu tenho, esse relacionamento que eu tenho, que eu sinto com a comunidade portuguesa com os meus alunos, é uma coisa de coração, é uma coisa que nós encontramos como verdadeiros amigos, aliás eu aprendi com o professor uma coisa, é que o professor ensina, mas o professor aprende também. Eu aprendi muito com os meus alunos e ainda hoje em dia aprendo. E acho que é por isso também que eu considero que, apesar dos meus já largos anos, eu considero que tenho uma mente jovem, porque os meus alunos me deviam fazer de jovem. Eu tinha que me adaptar à mentalidade deles. Pronto, mas voltando aqui à pergunta, as organizações nas quais eu mais me envolvi. Bem, uma delas, a Portuguese Heritage Publication, em Califórnia, que é uma organização, olha, a nível estadual, que tentou e conseguiu, está conseguindo ainda, publicar livros, livros... Temos uma série de livros publicados desde... Lembro, até publicados... Eu... Eu nunca li li lição. Se ela pertencia à mesa diretiva, continuo a pertencer... E... Henrique de Mísio e outros sempre estive lá para fazer traduções de livros, às vezes às meia-noite, onze horas, o Tony mandava-lhe um texto, todos os alunistas traduzirem isso para amanhã, não sei o quê. E eu, tendo aulas para dar-me a seguir, ficava lá até às aulas da noite para traduzir aquilo. Sempre dei o meu apoio àquilo que eu pude e continuo a dar. É uma organização que publicou livros desde os Baleiros da Califórnia, às festas do Espírito de Santo, à agricultura, eu vou esquecer muitos livros, à igreja, muitas áreas que o Tony diz que conhece muito bem esses livros, que também participaste neles. Eu participei traduzindo, também participei... Ah, o livro dos Capelinhos, os 50 anos dos Capelinhos, que o Tony escreveu um capítulo, eu também escrevi outro, que foram experiências muito interessantes. Também pertenci, por algum tempo, e não com esse afinco, à POS, à direcção da POS, Portugues Organizations of Social Services and Opportunities, que é uma organização que a Auxoria apoia os... primordialmente aqueles de... as pessoas da terceira idade, mas num só. E participei, mas fiz o que pude, mas reparei que eu estava a me terem muita coisa e decidi concentrar-me em basicamente duas ou três organizações. Aquela organização à qual me dediquei mais foi a Luz America Education Foundation, e vou explicar porquê, por várias razões. Primeiro, porque faz sentido. Sendo professor, faz sentido pertencer à organização sobre a educação. O que é que a Luz America Education Foundation faz? Apoia o ensino de língua e cultura portuguesa e apoia os alunos de origem portuguesa, e não só, para os seus estudos universitários. E digo, e não só, porque até há alguns anos as bolsas de estudo, e temos dado milhares, centenas de milhares de dólares de bolsas de estudo, eram dadas aos alunos de origem portuguesa, ou então há aqueles na universidade que queriam frequentar cursos, sessões universitárias. Nós mudamos isso para dizer que qualquer aluno que esteja a estudar português, não interessa a etnia, numa escola secundária pode concorrer a essas bolsas de estudo. Então nós temos, de fato, apoiado os programas de, os programas de, os alunos de portugueses, de luz antecedentes, e não só no estado da Califórnia, não só no estado da Califórnia, nós damos bolsas de estudo para toda a América, da costa leste, damos, é uma organização nacional, a Luz America Education Foundation. Além disso, tem feito muita coisa, o Denise mais que ninguém conhece isso, já ao longo de várias décadas temos tido um congresso de educação, nos últimos anos devido à pandemia, o Denise é que as dirigiu eletronicamente e fez um trabalho estupendo, fantástico, antes disso eram congressos presenciais, que tiveram, até à pandemia, há uns anos, tiveram de fato uma repercussão muito e muito importante no ensino do português, nas culturas lusófonas na Califórnia, nos Estados Unidos, era e é um congresso de suma importância no ensino do português nos Estados Unidos. Há um papel na Luz America Education Foundation, eu já andei por aquilo quase tudo, fui a, pretende-se ao que elas chamam Advisory Board, vou dar os títulos em inglês porque é mais fácil estar aqui traduzir títulos. fui chairman of the board durante vários anos, fui presidente de dois anos, aliás fui presidente com muita alegria no ano cinquentenário da fundação, que foi em 2013, onde tivemos uma fundação magnífica com uma casa cheia, aliás tivemos que negar a entrada às pessoas que não havia mais lugar, e o que é que eu fiz mais? Fui vice-presidente de relações públicas, percorri aquilo quase tudo, hoje em dia sou vice-chairman of the board, já o ano passado fui, que é um quarto que não requer muita coisa. Pronto, é isso, essas três organizações, Portuguese Heritage, POS e Luz America, especialmente a Luz America e a Portuguese Heritage, são aquelas organizações, claro que têm dado o meu apoio a outras coisas da comunidade, sempre que posso, mas essas são as mais importantes. Eu acho que é importante às vezes focar, como a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado, é importante focar naquilo que é mais importante, naquilo que podemos fazer mais. Não é, eu, há coisas que muita gente pode fazer, eu também posso, mas há coisas que eu tenho mais experiência que possa ajudar. E que, e tens dado imenso para essas organizações e outras também, como disseste, então vamos passar para a pergunta número 4 e, aliás, número 3, e passo, portanto, para o Elidio. Ah, José Luís, eu estou simplesmente a adorar, o José Luís é um livro aberto, um livro aberto, o que não me admiro. Meu caro, quais são as diferenças, na sua perspectiva, do ensino da língua portuguesa na Califórnia? Quando começou, há mais ou menos 4 décadas, e como vê agora o ensino da língua portuguesa ao longo desses anos? Uma coisa, uma pergunta também que acho bastante pertinente, é como vê o papel de Portugal no ensino da língua portuguesa na Califórnia? É, agora está a entrar na minha área. Agora, agora, eu queria, de facto, explicar aqui algumas coisas. O ensino da língua portuguesa, quando eu comecei, era basicamente o ensino ligado à educação bilingue. Quer dizer, tínhamos uma comunidade portuguesa recém-chegada, com filhos que falavam português em casa, mas que os pais queriam manter a língua, a cultura, e queriam que a escola se visse de veículo para manter e enriquecer o legado linguístico e cultural da família. Aconteceu que nessa altura, aqui na Califórnia, vou falar da Califórnia, havia uma enorme abertura a outras culturas e a outras línguas. Então, o ensino bilingue, também por pressão política dos hispânicos, que queriam manter e manter a sua língua e enriquecer o seu legado linguístico e cultural, por influência deles, e também de outras atias, incluindo a portuguesa, por isso, por esse apoio, nós tínhamos, de facto, recursos enormes na Califórnia para ter programas bilingues. Não foi fácil começar, tinha que haver sempre em cada comunidade alguém, um grupo de pessoas que se interessasse muito, que batalhasse para que os distritos escolares quisessem, deixassem que os programas de bilingues portugueses acontecessem. É isso que está a faltar hoje em dia, é que está a faltar gente nas comunidades que queiram lutar para que haja, para que existam programas de portugueses nas escolas secundárias. Há exceções, mas aquele vigor, aquele interesse que havia naquela camada sem emigrada, já não existe, pelo menos é muito, muito, muito rara. Então é isso que nós tínhamos, tínhamos o ensino bilingue nas escolas, basicamente nas escolas primárias, mas também nas secundárias, nas escolas secundárias havia também o ensino de português como segunda língua, mas era basicamente voltado para portugueses. Nessa altura pouquíssimos não portugueses estudavam português na Califórnia, ao nível de escola pública, nas universidades há outra história. O que é que aconteceu ao longo dos anos? A imigração estancou, deixamos de ter, passamos a ter os filhos, os netos, os netos dos imigrantes, já mais, já muito americanizados, já o português deles já era bastante mais, digamos, fraco e começou a haver outra maneira de encarar a situação. Vou dar um exemplo específico, um exemplo do Zé Zé Rai. Quando eu lá cheguei em 1982 tínhamos aulas de português e era tudo português, praticamente português. De vez em quando aparecia um hispânico que tinha tirado português no middle school, digamos, e que tinha interesse. Mas era muito, muito raro. Quando eu saí de Zé Zé Rai, em 2010, tínhamos praticamente 200 alunos e 6 aulas e desse grupo, praticamente 90 e tal por cento não era português. Quer dizer, era uma minoria. Porquê que foi isso? É porque a demografia mudou. Nós tínhamos ali, temos a Igreja Nacional das Cinque Chagas que atraiu uma comunidade portuguesa ali de imigrantes e a nossa escola era mesmo ali pertinho. Então os portugueses iam todos para lá, para a nossa escola. Depois, os portugueses foram melhorando o seu estilo de vida, foram financeiramente melhorando a sua vida e foram-se mudando por outras áreas que já não pertenciam àquele distrito escolar. Para as colinas, lugares mais bonitos e aceitavam. Durante alguns anos nós conseguimos atrair através do Interdistic Transfer, mas depois o outro distrito não deixou. Pronto, o que é que aconteceu? Deixamos de ter tantos alunos portugueses, mas eu fiz uma aposta em atrair alunos não portugueses. Porquê? Porque eu era também, tinha sido também professor de francês e nunca tinha tido nenhum aluno francês na minha aula. Tinha tido uma americana, tinha vivido na França, mas era isso. Então, se as aulas de francês podem atrair outros 10 dias, porque é que a nossa língua portuguesa não pode fazer o mesmo. É das línguas mais faladas do mundo, é uma língua de cima e importância, temos uma comunidade aqui à volta e eu lutei e batalhei na escola para exatamente lançarmos essa ideia, que chegava um aluno à escola, um aluno novo, bem, as opções não são só espanhol e francês, são espanhol, francês e português para qualquer aluno. E a princípio tive que fazer uns ajustes no programa, porque ensinar português para portugueses não é a mesma coisa que ensinar para portugueses para alunos que não sabem nada de português. Mas descobri, e eu sei que o Denise teve a mesma experiência, descobri que os hispánicos eram famosos alunos de português. Tinha um interesse, era novidade para eles, eles já entendiam muita coisa por causa da semelhança de línguas. Então fomos desenvolvendo através da cultura do clube português, do grupo folclórico, fomos atraindo os hispánicos até ao ponto, como eu disse, que quando saí, e continua sendo assim, há pouquíssimos alunos de origem portuguesa em São José Rai. Então é essa a grande mudança. A segunda parte da sua pergunta, essa é a mais complicada. Como eu tenho visto o papel de Portugal no ensino da língua portuguesa da Califórnia. Bem, tem havido várias alternativas da maneira como Portugal lida com o ensino português. Eu acho que em geral, desculpa se isso parece muito crítico, mas em geral eu acho que Portugal, o governo, não é Portugal, os governos portugueses geralmente olham para as comunidades com uma certa, um certo paternalismo. Nós somos os imigrantes, é verdade que muita gente aqui enriqueceu, é verdade que muita gente tem cursos, mas na verdade os cursos deles é que valem mais. Porque eles, muitas vezes, eu não quero ser tão crítico, mas muitas vezes em Portugal na política sobe quem tem a família tal, quem tem o conhecimento tal, e então hoje sentem-se superiores a nós imigrantes. E também acontece, quando eles cá vêm, a nossa comunidade também peca. Olha para eles como se fossem um semideus. Exatamente. Eu acho que isso vem do tempo, do tempo antes da democracia, quando aqueles senhores que nos governavam eram os seres superiores. Ainda me lembro a pergunta da legada quando o carro do senhor governador se viu passava, é que era um espanto pelo passado, não é? De maneira que ainda há essa atitude para com os governantes de Portugal. O papel do ensino na língua portuguesa quanto a Portugal tem variado. Como eu disse o secretário José Cesario, que entendeu e entende bem a comunidade portuguesa, eu não me meto em política, eu não tenho partidos em Portugal, não tenho nada a ver com isso, vivo aqui, gosto ou não gosto de alguém, mas não me meto em política em Portugal. Ele entende muito bem a nossa comunidade e respeitou-a. Me respeitou-a, viu que era na comunidade, na comunidade, a que devia haver a liderança no ensino português e que Portugal pode dar um apoio, mas Portugal não pode mandar a nossa comunidade. Portugal, e é uma maneira que às vezes eu penso assim, que Portugal, porque às vezes manda uns dinheirinhos para cá para com um programazinho, pensa que é dono daquilo. E não é, nós é que somos donos da nossa comunidade, nós é que devemos desenvolver os nossos programas e não deixar que seja Portugal a ditar o que é que nós vamos fazer. Então, o secretário José Cesario soube disso muito bem e, por acaso, nessa altura, pediu, pediu, porque nós não nos oferecemos, pediu ao Diniz e pediu-me também que fossem os professores de apoio aqui na Califórnia, fizemos-o de bom grado sempre, depois houve mudanças governamentais, mudanças e tal, e fizeram outra coisa, muito bem, boa sorte, continua a fazer o seu trabalho. Mas Portugal precisa de olhar para nós, não como uns simples imigrantes, se bem que eles digam que somos uma grande comunidade, blá, 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 mas precisamos de, vou dizer a palavra, acho que precisamos um pouco mais de respeito. Eu acho que, eu acho que acertei na murcha ao fazer-lhe essa pergunta, porque quase que antecipava que ia mais ou menos ser essa, essa a sua resposta, eu geralmente até nestes webinários, e não quero ser repetitivo, eu digo sempre que a diáspora nos Estados Unidos é respeitada no dia 9, 10 e 11 de junho de todos os anos, porque não dá para futuras vias, mas só que nós existimos durante 365 dias. E isso que frisou e que disse, nos tratam como os senhores, os imigrantesinhos, nós para já continuamos a comunicar-nos e a falar-nos na nossa bonita língua, porque com certeza para alguns é capaz de ser um bocadinho uma admiração enormíssima. Mas outra coisa que eu queria dizer ao José Luís é que lembra-se que o termo que se usava era os senhores feudais. Ora, os senhores feudais, como eu falo que se derrubou, que eu tive a sorte de ser educado por ele, dizia que esses senhores não são nada, a única coisa que eles são, pensam que são mais do que os outros, porque são os senhores feudais, têm mais prédios urbanos, mais prédios do que nós, mas a única coisa que têm é realmente a riqueza. José Luís era mesmo isso que eu cresciava à espera que respondesse. Muito obrigado. Agora a número 4 é para si, meu amigo. Exato, e vamos dar aqui uma tonalidade um bocadinho diferente à nossa conversa, que tem a ver agora com a parte do José Luís como criativo na poesia e também, como ele falou quando falámos, portanto, da pergunta número 2, como das organizações também como tradutor. José Luís, fala-nos um bocadinho, portanto, para aqueles que não conhecem, o José Luís tem um livro magnífico, eu agora vou voltar a ver, se eu cometer um errodismo, é Cântico do Silêncio, salvo erro, portanto, aqui é o livro do José Luís, aliás, ele tem mais, podia publicar mais, mas ele é um profissionista, e o livro, portanto, de poesia, e queria, portanto, saber primeiro como é que aconteceu poesia na tua vida, ou seja, como é que apareceu esse gosto, e depois a outra questão, para além de poeta, é a questão da tradução literária que tens feito, como é que tu vês isso, como é que tu vês a tradução literária, quer de português para inglês, quer vice-versa, mas particularmente numa comunidade, como tu disseste, que não é a mesma de há 40 anos, e que para se chegar a ela, infelizmente, não é só pela língua que optamos por fazer estes webinários, porque pensamos que não queremos dar ainda a machinada total na língua portuguesa na Califórnia, e nos Estados Unidos na América em geral também, mas a realidade é que muitas pessoas podem até falar, mas não têm a compreensão linguística para lerem um texto, obviamente, e literário em inglês. Portanto, primeiro, fala-nos um bocadinho da tua obra em si, da tua poesia, como é que aconteceu, como é que tiveste o gosto por ela, e segundo, a questão das traduções, como é que vês isso? Adelino, só uma pergunta, que dava para uma conversa muito vasta. Olha, a poesia, vamos começar por aí. Para mim, a poesia é, parece esquisito dizer, mas é algo sagrado. Eu tenho um respeito enorme pela poesia, e por isso mesmo muitas vezes escrevo alguma coisa aí dentro de fora, porque não está à altura. Acho que mesmo o título do meu livro, Cântico do Silêncio, é uma voz que aparece no meio do silêncio, porque digo, mesmo que às vezes o silêncio vale mais, tem um poema que diz que o silêncio vale mais que o poema. Eu lembro do Jorge Senna, famoso, Jorge Senna, que muito respeitou, viveu aqui, muito respeitou, mas ele disse uma vez, então é alguma coisa, também não é só por palavras bonitas ali, e com soja apetecíveis. Então, o meu interesse para a poesia, desde criança, vem de família, eu venho de família, porque a minha família, olha, são um pequeno à parte, o avô do Antércio de Cantal foi o padrinho de batismo do meu três-avô. Então, esse amor pelo Antércio de Cantal, pelos poetas do século XIX, era muito grande na minha família, vivia ouvindo poemas de todos os tipos de poetas, é claro que depois modernizei o meu conhecimento de poesia, por mim próprio, sempre gostei, as três matérias que eram fáceis para mim, era português, língua, espanhol, desculpa, francês e inglês no liceu, e história, essas eu adorava, as outras eu tinha matemática, não me falo disso, porque eu não tinha, não tinha grande capacidade das matemáticas, e não isso não tenho. Então, por mim próprio e no liceu, tive grandes professores no liceu de Ponto de Algarve, é uma coisa que as pessoas talvez não saibam, é que nessa altura nos liceus em Portugal tínhamos grandes professores, muitos deles depois foram para a Universidade, nos Açores e outros, tivemos muita sorte em ter professores de grande gabarito. aprendi, aprendi muita coisa sobre a poesia, depois quando vim para cá, segui línguas e literaturas, basicamente, as minhas aulas, eram quase todas as aulas que tiveva, era literatura. E comecei a escrever muito novo, escrevi meu primeiro poema aos 10 anos, claro que está por aí, nunca ia publicar aquilo. Durante a minha adolescência, eu era uma pessoa muito sentimental, escrevi muitos poemas de amor que nunca publiquei, nem vou publicar. E depois, quando cheguei à Califórnia, eu comecei a tentar explicar o que estava a passar comigo, a culturação através da poesia. sempre senti que tinha uma responsabilidade de, como é que eu vou dizer, tentar documentar poeticamente a minha experiência, esperando que também fosse, tivesse alguma coisa a ver com outros imigrantes. E de vez em quando aparece alguém que me lê um, que me diz um verso de um poema meu, porque lhes disse alguma coisa naquela altura. Como eu já disse, não sou de escrever muito, vou tentar produzir um pouco mais nessa área. E é isso, eu tinha, a minha obra, que é pequeníssima, está publicada na Calif, tem algumas antologias que também tem alguma coisa, mas eu nunca fui de estar, entre aspas, a vender o meu peixe, poético, e também não tenho um valor que valha a pena fazer isso. Quanto à tradução, já mencionei aquelas coisas que eu fiz para a Portuguese Heritage em Califórnia, e também tenho vindo alguns livros, por exemplo, aquele livro do Alamo que eu traduzi, e ajudei a traduzir, porque foi um trabalho de equipe, e sempre que possível eu ajude nessas traduzções. Por ocaso, interessar-me iria fazer mais tradução, talvez da poesia, há uma coisa que me interessaria, mas se bem que eu não tenho, eu não tenho, digamos, o à vontade do inglês, como o Denis tem, que o Denis vem para cá mais no Línio, eu vim para cá com quase 17 anos, mas o Denis para ele traduzir um poema, de fato, o Denis faz um trabalho, não é porque estás aqui, mas faz um trabalho fantástico, porque não só captas as palavras, mas captas o sentido profundo do poema e dos versos, e transformas aquele poema numa coisa, noutra língua, mas que mantém o sentimento e a mensagem do primeiro poema. Porque há muita gente que ao traduzir aquilo aparece outra coisa, as palavras, as ideias são as mesmas, mas o sentido, o sentimento do poema é outro. Então é isso, eu acho que a tradução literária é importantíssima na nossa comunidade, porque os que estão aqui em segunda, terceira, quarta geração já não serão capazes de ler assim, grande literatura portuguesa, açoriano que seja, e também lá, também lá, porque seria importante, há muita coisa excelente que é escrita pelos americanos em inglês, que é desconhecida lá nos Açores, já não falam em Portugal, nesse aspecto a questão é mais difícil, mas há uma abertura muito grande entre Portugal e o Denis tem sido a ponte, não é porque estás aqui, não estou aqui a dar graxa, estou nem a dizer, é verdade, o Denis tem sido a ponte entre o nível, o livreiro, digamos, nos Açores e aqui na Califórnia a produção literária para que é para lá, e tem trabalhado muito na tradução. É importante, é importantíssimo, se queremos manter a nossa identidade, através das gerações aqui, é importante que os jovens conheçam o sentimento que está, que existe na literatura açoriana e portuguesa em geral, e não só. Denis, como tu sabes muito bem, eu sou adepto das culturas lusófonas, sou adepto da língua portuguesa e culturas lusófonas, eu adoro conhecer, saber cada vez mais de outros países de língua portuguesa, os países lusófonos, de outras culturas, e aí há também uma riqueza e há também que descobrir, os nossos jovens precisam descobrir, que por exemplo, na literatura brasileira vamos encontrar tanta coisa que nos toca diretamente a nós, portugueses, nós açorianos, é porque há, apesar de haver várias culturas lusófonas, há alguma coisa que nos une. A alma de um português, de um brasileiro, tem muito mais a ver uma com a outra que, por exemplo, a alma de um brasileiro e um argentino. É outra maneira de ser, outra maneira de ver o mundo. Nós temos aquela maneira do inho, da casinha, o meu irmãozinho, essa proximidade, não só nos diminutivos, mas em tanta coisa. Quanto mais eu estudo a cultura brasileira, mais eu descubro que nós temos muita coisa, muita coisa em comum. Se bem que haja muita diferença, na nossa alma há muita coisa em comum. E então, nas traduções, felizmente que a tradução de obras brasileiras para inglês está feita, ou está sendo feita, mas as grandes obras portuguesas, literatura portuguesa, há muita coisa ainda a fazer, também está sendo feita. A literatura açoriana, nem tanto. Então é aí que aparece o Denise e que é preciso de facto fazer. Eu estou pronto para ajudar em qualquer coisa, no pouco que eu sei que posso. Mas aí está uma avenida, uma ponte que temos que fazer entre laica. Obrigado José Luís, concordo totalmente. Aliás, só antes de passar para o meu amigo Lídio, para a próxima pergunta, queria só partilhar que nessa questão de traduções, etc, eu tive uma reunião com o Sr. Ernesto Rezendas, que sei que tu conheces, que é o dono da Nova Gráfica e das Letras Lavadas em Ponte Alegada. E o Sr. Ernesto estava-me a dizer que, e também a Patrícia que dirige a própria livraria, que há cada vez mais nos Açores, no próprio arquipélago, e eu penso que eu mesmo em Portugal continental, obviamente, e na região autónoma da Madeira, jovens, particularmente jovens, a estudarem na universidade, que querem comprar livros em inglês no original. E, aliás, ele gostaria cada vez mais de ter os nossos autores luso-americanos que escrevem em inglês, não é, Paula Neves, estou-me a pensar dela da Costa Leste, que é de origem do continente, aqui o Sam Pereira, a Lara Goulart, tantos outros, a Mellison, o Carlos Matos, etc. Ele está muito aberto a ter esses livros, no seu original, em inglês lá, porque ele diz que, mesmo em Ponte Alegada, e o mesmo acontece nas distribuídas com quem trabalha em Portugal continental, que há um desejo de conhecer, porque os jovens, particularmente na universidade, já leem razoavelmente bem em inglês, porque esta nova geração já aprendeu inglês na escola primária durante oito anos. anos, portanto, já chega à secundária, aliás, à universidade, não é? Já chega à universidade com oito a nove anos de inglês e muitas das explicações particulares e, portanto, já podem ler um livro em inglês. E ele diz que, pelo menos, que falta são pedidos dos livros no seu original, uma forma para os nossos autores luso-americanos chegarem lá. E Lídio? Bom, com as mudanças que existem nas nossas comunidades e, particularmente, na Califórnia, que é uma comunidade, maioritariamente, é suriana, não é? E com uma história de mais de 150 anos. Como vê a nossa comunidade no futuro? E, na sua opinião, o nosso movimento associativo está a preparar esse mesmo futuro? E como é que vê a presença, ou a falta dela, nos jovens das nossas comunidades? Esta é a pergunta de milhão de dólares, como se diz, não é? É aquilo que nós falamos aqui bastante, entre nós. E como é que eu vejo a comunidade portuguesa no futuro? Eu não sei. Acho que, se eu soubesse, eu teria a solução. O problema... A segunda parte da sua pergunta é como eu vejo o movimento associativo a preparar o futuro. Aí é que eu vejo o problema. É que os portugueses que foram ensinados, os portugueses, o que quer que seja, quando para cá vieram, vieram para cá, com a sua cultura, a sua língua, e quiseram repetir, não é? Recriar aquilo que lá tinham. Então temos aqui as igrejas, as festas do Espírito Santo, filarmónicas, associações associadas a clubes de futebol, tudo ligado àquilo que era lá. E aquilo que era lá, geralmente, era uma vivência, digamos, mais ou menos rural, de freguesia, de lugar onde eles viviam. E é nesse âmbito que se desenvolveram os grandes festas do Espírito Santo, essas coisas todas. Acontece que, por exemplo, aqui, na Bahia de São Francisco, aqui no Silicon Valley, essa realidade fora da comunidade portuguesa, fora da comunidade portuguesa, essa realidade é completamente diferente, não é? Nós estamos aqui num grande setor urbano. E as associações portuguesas, de facto, debatem-se com essa questão de não haver gente nova, de cada vez menos haver gente a comparecer nas atividades. E então o que acontece é que às vezes dizem, há duas atitudes, temos que fazer alguma coisa, mas não sabem bem o que fazer. Ou então dizem, ah, os rapazes novos não querem fazer nada, só querem tal e tal, de maneira que não há, e eu não sei qual seria, uma linha, um plano para aquilo que vai acontecer no futuro. Eu estou um pouco pessimista quanto ao futuro da nossa comunidade, mas ao mesmo tempo tenho alguma esperança, tenho alguma esperança, porque os jovens gostam de ser portugueses, mas esses jovens que nós temos, portugueses e não, luz ascendente, esses nossos luz ascendentes já estão muito miscigenados, já são meio portugueses e meio americanos, alguns já casaram com outras etnias, os filhos deles já são meio portugueses, por exemplo, eu estou casado com um americano, os meus filhos são meio portugueses e meio americanos, e vivemos um lugar onde se pode ir, reaprender alguma coisa da cultura portuguesa, mas de outra forma, não é vivenciar aquela maneira que era antigamente lá em Portugal, lá nos Açores, tem que haver uma maneira nova ligada às tecnologias. Os jovens hoje em dia não têm paciência, não têm tempo, não têm a possibilidade até de pertencerem aos quadros de uma organização e passarem horas e horas e horas em reuniões e depois dar jantares e não dar a louça, eles não têm nem tempo, nem paciência para fazer isso. Eles têm uma energia nova, têm outras tecnologias, eles fazem coisas muito rapidamente, fazem coisas através da tecnologia que está à disposição deles e conseguem fazer coisas mais rapidamente, a longo prazo, a minha experiência tem sido que é muito raro os jovens se juntarem e fazer uma coisa, uma organização que vai perdurar e que vai fazer muita coisa, eles tendem mais a trabalhar em projetos, isso já vem também do trabalho deles, eles trabalham aqui numa empresa, numa empresaria eletrónica, o que quer que seja aqui do Silicon Valley, estão acostumados, o chefe dá-lhes um projeto, eles vão trabalhar nele e depois passa para outro, ou fazem dois ou três ao mesmo tempo. Agora, dedicar, sair do trabalho, ir para o clube, sentar-se ali, estar ali a pescar, tomar um copo ou outro, falar com os amigos, a trabalhar, isso já não há, já não há tempo, não há paciência e não há também vontade porque não os diz já, não os diz já nada. Eles, como eu disse uma vez numa entrevista e o Diniz também tem mencionado isso, é que eles não funcionam à base da saudade. Os portugueses, quando cá chegaram, vieram para cá e queriam matar saudades, queriam estar juntos, recriar aquilo que tinham lá. Os jovens netos de imigrantes não têm saudades de nada de lá porque não nasceram lá, estão aqui, a realidade deles é outra, é uma realidade muito atraente, uma realidade que nos dá prestígio e que nos dá capacidade económica e também, digamos, é preciso reparar, as nossas associações nem sempre são receptivas aos jovens e as materialidades são diferentes. que os jovens ressentem-se muito da maneira de ser da comunidade antiga, as pessoas meteram-se na vida dos outros, criticaram-se uns aos outros, quer dizer, sentem-se abafados, já ouvi isso muitas vezes, sentem-se abafados pelos mais velhos, que qualquer coisa que eles façam de outra maneira já não é boa e que eles são muito livres, são muito livres, são muito abertos, vivem num mundo que é multicultural, que é multinacional e para eles o amor àquilo que é português é grande, eles gostam de ser portugueses, gostam de ser assoreados, gostam da comida portuguesa e tudo isso, agora não lhes peçam para serem iguais aos pais e aos avós, isso não vai dar resultado. Muito bem, muito bem. Passamos para a 6, número 6, Diniz. Exato, e essa é a realidade, na realidade, muitas vezes queremos que os nossos filhos e netos sejam iguais a nós próprios e é pedir demais, não é? Aliás, nós não queremos que eles sejam iguais em muitas coisas, mas em outras da comunidade. E acho que esta vem na sequência da quinta, não é? Portanto, é que ao chegarmos ao fim destas conversas, nós tentamos que seja sempre por volta de uma hora, uma hora e quinze e temos aprendido tanto e temos sabido tanto em pouco espaço de tempo. Normalmente não temos seis perguntas, mas sabia que o José Luís daria conta do recado como se diz na nossa terra. Portanto, ao chegarmos ao fim, como membro ativo da nossa comunidade na diáspora aqui na Califórnia, durante tantos anos, no ensino e obviamente na comunidade, como é que tu vejo o relacionamento, e já falaste um pouco disto, não é? De relacionamento de Portugal e diáspora e também os Açores e a diáspora, mas porque a comunidade da Califórnia é obviamente muito mais açoriana do que de outras partes de Portugal. Mas falando a nível nacional, porque apesar de Thomas Teponi ele dizer all politics is local, na realidade a Portugal não é a mesma coisa, como todos nós sabemos, aqueles aqui, o José Luís e obviamente aqueles que nos seguem. Em Portugal temos um sistema muito mais centralista do que temos nos Estados Unidos da América, o sistema é totalmente diferente. E portanto, mesmo que hajam regiões autónomas, a realidade é que o poder central em Portugal ainda tem muito poder, é a forma de se fazer, aliás há pouco poder no Porto, pouco poder portanto no Algarve, o poder está centralizado em Lisboa, ou como eu costumo dizer, na capital do Império. Que passos poderiam ser dados nesse sentido, José Luís, entre o relacionamento entre Portugal e a sua diáspora na Califórnia e não só? Ou estaremos nós, aqueles que nos preocupamos com isso e criticamos muitas vezes o governo português, no sentido da palavra e como tu dizes, independentemente do partido, o governo português, o Estado português, ou estará tudo bem nesse relacionamento? Bem, pergunta difícil, eu já falei de Portugal e não vou bater no sanguinho agora, já falei, eu sou enormemente português, sou enormemente açoriano, respeito e adoro, amo Portugal e amo aos Açores, de maneira que não quero que vejam a minha crítica a questões governamentais e atitudes governamentais ao país, nem à nossa cultura, nem àquilo que nós somos. Quanto aos Açores, eu acho que podemos comparar aqui a maneira como o governo de Portugal e o governo dos Açores, o governo regional, têm lidado com a comunidade. A nossa ligação comunitária com o governo dos Açores já vem há décadas e não é que de vez em quando aparece aqui alguém, como vem de Portugal, há aqui uma celebração, vão daqui para ali, aparece, há um jantar e vão-se embora, e vai-se embora. O contacto com os Açores é muito mais profundo, talvez e com certeza, talvez, porque a nossa comunidade é maioritariamente açoriana. Também temos continentais, temos também madeiras, mas os Açores têm um relacionamento com a comunidade aqui na diáspora muito profundo e muito à vontade, e é que está a grande diferença. Quando vêm cá, não vou mencionar nomes, mas já tivemos aqui visitas de vários presidentes do governo regional dos Açores e tivemos aqui também outras individualidades e continuamente os diretores das comunidades. Quando eles vêm cá, não vêm como estrelas de cinema, eles vêm cá para estar connosco, para falar connosco, dialogarmos, sentarmos, se possível tomamos um copo e falarmos. É outra maneira de lidar com a comunidade, é uma maneira mais chã. Tem muito a ver também com os Açores, os Açores são muito mais pequenos que Portugal, não há aquela megalomania que há nas instituições governamentais em Portugal, as pessoas estão acostumadas a… toda a gente se conhece lá, as pessoas se conhecem, sabem o pai, o filho e tal, aqui também, olha aquele irmão e tal e tal. Quer dizer, há um convívio entre as entidades açorianas e a comunidade que não existe com o governo português, por razões óbvias, muito maior tudo isso. Se bem que a atitude de Portugal podia ser muito mais, podia ser muito diferente, muito mais engajada na comunidade. Não é aparecer aqui, fazer uma coisa, está pronto, vamos embora, vou deixar aqui uns dinheirinhos de vez em quando e aí que acabou-se a questão. Não é isso, devia haver um contacto humano muito mais profundo com a nossa comunidade e que é uma coisa que os Açores sabem fazer muito bem. E não importa partido, tu sabes muito bem, já estiveram nos Açores, basicamente há dois partidos, agora há mais, mas basicamente há… na presidência eu tendo um partido, tendo outro, e tanto um como outro partido, acho que a atitude tem sido basicamente ou quase a mesma. Agora veremos, começará agora com esse governo que está, quanto à presidência, mas eu acho que continuará a ser da mesma maneira. Então é isso que é importante, é que de Portugal, é o seguinte, Portugal tinha um governo monárquico, com reis, com liberdade e tal e tal. Olha, os tais senhores feudais que o nosso amigo Elidio me assinou há pouco. E eu acho que em Portugal isso se manteve-se, quer dizer, antes haviam os condos, os duques, depois passaram-se os doutores, os engenheiros e tal e tal, os títulos continuam a ser importantíssimos, qualquer pessoa em Portugal é doutor, eles chegam cá com às vezes menos cursos universitários que nós, e eles é que são doutores, nós somos o João José. De maneira que Portugal tem que se deixar, desculpa a expressão, de tanta peneira e lidar com as pessoas cá e lá, não como aquelas pessoas que são mais do que os outros, como já disse antes, mas de um para o outro. Como se faz a política nos Açores mais e como os Açores se relacionam connosco. Então é isso que é preciso. Nós aqui estamos acostumados, é uma maneira de lidar com os políticos muito diferente. Num político americano, quando vai à nossa comunidade, o Budonismo então é em Tular, conhece isso muito bem porque é uma grande representatividade dos americanos no Congresso americano, e quando vão à comunidade portuguesa não vão para serem estrelas, vão lá, estão lá à vontade, comem o seu bife, o que é que seja, estão falando connosco, falam e pronto, e também nós não andamos à volta deles como uns pontinhos, como se fossem gente de outro mundo. Então há que estabelecer um relacionamento diferente entre Portugal e a nossa diáspora e talvez os governantes portugueses que se interessem por melhorar a situação deviam olhar para a maneira como as entidades açorianas lidam connosco há muitos anos. Eu lembro-me desde os anos 70 que vinha cá gente, diretores, e eu, olha, estive aqui, estiveram cá vários presidentes do governo regional, não vou mencionar todos, mas Montamaral, todos eles, estiveram por cá e todos eles sentaram à mesa connosco e falarmos de igual para igual. É isso que é preciso. Nós não somos nem mais nem menos do que eles. Exatamente, e essa é uma boa forma também de terminarmos. Nós não somos nem mais nem menos e muitas vezes veem-nos como sendo menos ou então com uma certa, com um certo paternalismo que é completamente exagerado, dizer que nós somos os bons e os melhores. Aliás, o Presidente da República, recentemente, Agustin, disse que os portugueses são os melhores do mundo, não há ninguém no mundo inteiro como os portugueses, que é falso, obviamente. Somos todos humanos, há portugueses bons, há sauditas bons, há vietnamitas bons, há brasileiros bons e, portanto, a questão do ultranicilismo é uma chatice, não é? Quando a gente entra por aí. Mas eu gostaria de só, e também que tu acrescentasses esta parte final, Zé Luís, é que muitas vezes tem a ver com as particularidades também do que se interessa. Ou seja, eu costumo dizer que muitas vezes Portugal não tem imaginação para a sua diáspora. E quando digo Portugal, digo os governos, não digo o povo português. Toda a gente tem, as pessoas têm um primo na América ou na França, têm uma grande imaginação para aquele primo ou para aquela prima ou irmão ou irmão. Mas o governo português, e durante muitos anos houve um encontro chamado Encontro dos Professores da Apeuco, que a nossa amiga Emília Mendonça teve um papel fundamental, que era professores de língua, era a Associação de Professores de Português dos Estados Unidos e Canadá. Apeuco, a qual eu presidi, e tu também estiveste na mesa da Assembleia Geral comigo, a Apeuco, a Associação dos Professores, 85% do dinheiro vindo, que vinha de uma parte de Portugal para pagar o encontro da Apeuco, vinha do governo da região autónoma dos Açores, que não tem responsabilidades para o ensino da língua portuguesa. É o Ministério de Educação e o Ministério dos Gócios Estrangeiros que têm essa responsabilidade. Entretanto, os fundos que vinham de Portugal vinham de duas fontes, essencialmente. Vinham, portanto, do governo dos Açores e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e Portugal, esses departamentos, muitas vezes nem chegavam a 10% ou 12%. Essa é a realidade. Há outra imaginação, não achas? Claro, isso é basicamente o que eu estava a falar, que Portugal de vez em quando manda os dinheirinhos, mas não tem compromisso. Eu sei que há um programa de apoio ao ensino português, muito bem, está tudo ótimo por aí, mas Portugal não tem a história, não tem a quantidade de apoio, um apoio sincero forte que os Açores têm tido. E como tu disseste, os Açores não têm essa responsabilidade. O que têm é uma ligação aos Açores, à comunidade, porque os Açores sabem muito bem que grande parte da população que tem algo a ver com os Açores vive cá. Nós temos, mas Portugal também pode dizer a mesma coisa, quantos imigrantes é que nós temos, não é? Sim, sim, sim. Sim, mas eu acho que Portugal olha muito mais para a Europa nesse sentido que para aqui. Quer dizer, eu não quero agora estar aqui e criar nenhum antagonismo das comunidades, de maneira nenhuma, que eu adoro isso todas, mas acho que Portugal olha muito mais para a imigração na França, no Luxemburgo, tal e tal, também porque faz parte da União Europeia, tudo isso, e nós aqui somos mais esquecidos, de vez em quando mandam umas migalhas para cá, mas não têm aquele compromisso e aquele afeto que nós sentimos por parte dos Açores e do Governo Açoreado, não vou falar do povo, porque nós vivemos em contínuo contato com o povo Açoreado, porque vamos lá e porque eles vêm cá nos visitar também. Exato, e eu penso que na realidade as comunidades, ou de Portugal com o Dental, ou da Madeira ou dos Açores, serão muito diferentes se Portugal, na sua totalidade, não tiver outro comportamento nos próximos anos e olhar para as comunidades. E a questão que falaste precisamente sobre os políticos é importante. É importante que um político, começando com o Sr. Presidente da República e acabando num Secretário de Estado, que quando vierem, ou um diretor regional da Madeira ou dos Açores, é importante que quando venham à diáspora tragam algo para que seja importante para nós. Ou seja, se nós olharmos um pouco à questão política nos Estados Unidos da América, cada vez que o Presidente Biden ou um senador ou o Congrestista Jim Costa, que é a origem portuguesa, vão a uma comunidade é para anunciar uma coisa. Quer dizer, portanto, não propriamente para dar um reboçado, para anunciar um programa diferente. Eu fico abismado quando, em Portugal e nos Açores também, portanto, Portugal da sua totalidade, quando se vem à diáspora sem um propósito para. Porquê que vimos cá? Porquê que vêm cá? Não é como disse o Elidio muito bem, 9, 10 e 11 de junho, parar a fotografia e depois nada é feito. Acho que nós também, e o José Luís de Toconis também, nós também temos que ser mais exigentes, o que é o propósito da visita e, como me disse um amigo meu, a quem eu tentei dizer, deve-se ir a Agostinho, porque não é assim tão longe, ver o Sr. Presidente da República, e ele disse-me, a minha questão é esta, será a comunidade diferente no outro dia de manhã depois de ele estar cá? Se for, eu vou. Se for. Bem, Elidio, vamos terminar. Vamos terminar, e eu antes de me despedir, queria dizer, mais ou menos na mesma linha vossa, uma coisa que me intersticia e, infelizmente, vai-me continuar a interstecer, é cada vez que se referem à diáspora, é qual foi o valor de dinheiros enviados para Portugal pelos imigrantes. é da maneira, uma maneira muito, embora seja um bocadinho dentro do meu campo profissional, mas é uma maneira um bocadinho muito fraca, se mencionar a diáspora portuguesa nos Estados Unidos ou na Europa, continuamos a ter remessas dos imigrantes, isso é, não é muito importante para mim, embora, como digo, profissionalmente é a minha carreira. caro professor, incomensurável é mesmo o adjetivo que agora me ocorreu de classificar o prazer deste nosso encontro e tem sido todo na língua que mais de 260 milhões de seres humanos falam no mundo e continua a ser a quarta língua mais falada também no mundo, o que devia encher da prosápia a diáspora portuguesa nos Estados Unidos, como nos enche a nós os três. Muito obrigado pela sua presença e eu vou-lhe só fazer uma parte, não sei se se reparou na minha gravata e do amigo Denis, eu não vou dizer absolutamente nada sobre a sua cadeira toda vermelha e com o irmão lá atrás, tive muito prazer em conhecê-lo, obrigado pela sua presença e a todos também que nos seguiram nesse webinário, o nosso sincero obrigado. Professor, foi um prazer, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Ó José Luís, muda-te um bocadinho só para a gente ver aqui, muda-te um bocadinho para a direita ou para a esquerda, está? Não, é que umas pessoas viram a cor, mas não viram o SL do Benfica, não é? Não, é que, ó José Luís, mudou-te só uma vez e a mim, apai, veio-me logo diretamente a minha retira, cadê-me o suporte do Benfica? Isso foi uma oferta do Benfica por Natal, a gente sabe que eu sou benficista, mas não sou assim, não sou assim fanático, mas está bem. Aliás, tive um fim de semana maravilhoso porque o meu Santa Clara, que é um Benfica dos Açores, empatou com o vosso porto. Exatamente, nunca julgaram com mais ninguém, mas hoje, ou ontem, o quê? Pois, por exemplo. Vamos guardar as missões para quando é preciso. Igualmente, não é grande. Muito obrigado. Nós, na cultura dos Açores, como estávamos, é Luís, o nosso Santa Clara não é talvez o mais querido porque nos leva tanto dinheiro que a gente costuma dizer. Aliás, neste, houve de facto um encontro dos órgãos da comunicação social na Costa de Leste para terminar e houve um membro de um órgão, o mais antigo já agora vou dizer, órgão de comunicação social em jornal do mundo português, está em ponta delegada, como se sabe, e em que o diretor disse, bem, acabaram-se os rallies, acabou-se o apoio do governo aos rallies. A gente agora talvez temos ali mais ou menos, eu não sabia que era tanto, quase 800 mil euros que podemos gastar em algumas coisas mais deviradas à cultura e também às comunidades, porque na realidade o desporto leva, assim, uma boa fatia de muitas coisas. Mas parabéns ao Santa Clara por terem empatado, não haja dúvida. É uma alegria. Um abraço para todos, muito obrigado, foi José Luís da Silva, portanto, pilares da nossa comunidade neste segmento, webinários da PALCUS e do PBB, Portuguese Leadership Council of the United States, portanto, Portuguese American Leadership Council of the United States e o PBB, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Ainda temos mais dois webinários para este semestre, portanto, teremos, vejam através das redes sociais, que serão anunciados em breve, já a partir de amanhã, o próximo e, obviamente, todo o envolvimento também do Portuguese Beyond Borders Institute e tudo o que nós tentamos fazer aqui no centro da Califórnia. Um obrigado ao José Luís, como sempre, foi magnífico, foi um encontro maravilhoso, que fica para sempre registrado nos anéis da PBB em Fresno State, na nossa página, portanto, também no nosso canal, melhor dito, da YouTube e também através das várias plataformas da própria PALCUS, incluindo como podcast. Obrigado ao meu colega e amigo, como o Dordor e Lídio Pereira, sempre um prazer a tê-lo, a ter estes dois estados do sol na União Americana, a Flórida e a Califórnia, portanto, se bem que vocês, politicamente, têm que aprender um bocadinho com a Califórnia, Lídio. Já é que costuma-se dizer que cabelo velho não toma andadura, portanto, com certeza não vai ser muito possível, não. Temos sol, mas não temos muitas afinidades políticas, não é? Repare que este cabelo branco vem de alguma coisa, destas brancas. Um abraço para todos e muito obrigado à Fundação Luz Americana pelo desenvolvimento pelo seu apoio. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado, Bé. Obrigado. Boa tarde para todos.